Na cidade de Caratinga, o homem apontado de cometer o crime de homicídio no bairro Santa Zita, no último domingo, compareceu à delegacia de polícia civil na companhia do advogado. O suspeito fez a entrega voluntária da suposta arma de fogo utilizada no delito. O repórter Miguel Brás volta ao vivo, atualizando para a gente esse caso. Miguel. Pois é, Saulo, de acordo com a polícia civil, o homem foi ouvido pelas autoridades e liberado. Porém, ele entregou, como você mesmo disse, a suposta arma utilizada no crime. Só que ele não foi preso porque, segundo a polícia, ele já não se encontrava mais em estado de flagrante. Acerca do crime, Matheus Vitor Fagundes Soares, de 28 anos, foi morto com um tiro na região da cabeça. O crime aconteceu no dia 17, no bairro Santa Zita, em Caratinga. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito disse que estava sendo ameaçado pela vítima. E esta seria a motivação do assassinato. Portanto, a polícia civil informou que as investigações continuam. Saulo Bernardo.